Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27. E essa passagem diz o seguinte. E chegando eles a Carfanaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas. E disseram, o vosso mestre não paga as dracmas. Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro. Dos alheios. Disse-lhe Jesus. Logo, então livres os filhos. Estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um zon, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, é uma questão aí do pagamento dos impostos. Nós temos aquela pergunta, né? Se é lícito pagar o imposto a César, né? Que Jesus diz, dá-lhe a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E tem essa passagem, onde ele, Jesus, está sendo cobrado, né? Eles se aproximaram de Pedro e dizem a Pedro, né? O vosso mestre não paga as dracmas? E aí, Jesus, quando Pedro vai dentro da... Pedro diz que sim, que pagaria, é claro. E quando vai dentro da casa, Jesus já o antecipa. Já tinha captado, né? Mais uma... A gente vê aí a capacidade do Cristo de captar. Já havia captado a ansiedade de Pedro para falar sobre ele, sobre o tema. E responde a ele, dando uma posição sobre isso. E a gente vai estudar isso. Primeira palavra, a primeira coisa aqui, vamos ver a palavra-chave, que é dracma. Que era uma moeda grega de prata, ainda em uso no primeiro século da era cristã. Conforme a gente vê em Lucas, no capítulo 15, versículo 8 e 9. A dracma ática estampava a cabeça da deusa Atena, um no lado, e uma coruja no outro. No tempo do Ministério Terrestre de Jesus, a dracma provavelmente já tinha seu peso reduzido para cerca de 3, 4 gramas. E assim seria hoje avaliada em dólar, né? A gente tem uma avaliação aqui em torno de dólar, em 65 centavos de dólar. No primeiro século da era cristã, os gregos equiparavam a dracma ao denário. Mas o governo romano calculava o valor oficial da dracma como de 3 quartos de um denário. Os judeus pagavam ao templo um imposto anual de duas dracmas, uma de dracma, né? Conforme está em Mateus, no capítulo 17, versículo 24, que é o que nós estamos aqui estudando. A dracma grega de prata não deve ser confundida com a dracma de ouro, que é darkemon, das escrituras hebraicas. Uma moeda geralmente equiparada ao dárico persa, que tinha 8,4 gramas, mais ou menos, e em dinheiro hoje, em dólar de hoje, daria 94,5 dólares, segundo os valores modernos. Então a gente vê isso e a gente já vai aqui entendendo essa questão da dracma. E tem uma outra palavra-chave, que também está ligada à moeda, que é o starter. Moeda de prata com que se pagou o imposto do templo por Jesus e por ser o apóstolo Pedro. É o que nós, Jesus manda ele pegar esse starter e pagar. Valendo 4 dracmas, equivaleria naquele tempo ao salário de 4 dias de trabalho. 4 dias de trabalho que valiam o starter. Muitos peristos acham tratar-se da tetradacma cunhada em Antioquia, na Síria, ou em Tiro. A tetradacma tíria, aproximadamente do tamanho do meio dólar estadunidense, lá dos Estados Unidos, ostentava a cabeça do deus Melkart, no anverso, tendo no verso uma águia pousada no leme de um navio e a inscrição Tiro. A santa e invencível. A efinge do imperador Augusto constava da tetradacma de Antioquia. Então, temos aqui as duas moedas que são citadas, que é a dracma e o starter. E aqui a gente já deu uma esclarecida quanto a isso. A liberdade cristã e o imposto do templo. Vamos lá. Conforme Marcos, no capítulo 12, versículo 13, também a gente vai encontrar. A história, conforme a vemos aqui, em Mateus, figura exclusivamente nesse evangelho, pelo que sua fonte provavelmente é a fronte M, que eles falam, que seria a fonte Mateus. O imposto deve ter sido aquele de meio ciclo imposto em Êxodo. No capítulo 30, versículo 21 a 16, a casa israelita, para efeito de sustento da adoração do templo. Era um imposto que está estabelecido lá no Velho Testamento, que era para sustento e adoração no templo. De conformidade com a Mishra, o aviso era feito no primeiro dia do mês de Adar, seis semanas antes da Páscoa. No décimo quinto dia, as mesas dos cambistas eram postas nos distritos ao redor e no vigésimo quinto dia, no próprio templo. Todos os homens judeus, de vinte anos para cima, tinham a obrigação de pagar os impostos. Lemos que, após a queda de Jerusalém, os romanos continuaram a coletar o imposto para sustento do tempo de Júpiter. E alguns intérpretes acreditam que a inclusão da história em Mateus teve a finalidade de dar ao cristão instruções concernente à atitude que o povo deveria ter para com esse imposto dos judeus. Mas nada que esteja devidamente registrado. Então a gente fica aí com a questão do que era realmente o imposto que era cobrado para sustento e adoração no templo. Porque, assim, o judeu pagava o imposto que era estabelecido por Roma e pagava o imposto estabelecido pelos judeus, que era pelo templo. Então ele era bitributado. Ele recebia o imposto dos romanos, que eram os dominadores na época, que comandavam tudo. E eram explorados também pelos próprios judeus na questão do templo, que era um imposto estabelecido. E aí tinha toda uma questão do câmbio, eram colocadas as mesas dos cambistas. Lembra que Jesus derruba essas mesas dizendo que a casa de Deus era uma casa de oração e não de comércio. Tem toda essa história aí. Apesar de outros textos também demonstrarem a responsabilidade de pagar imposto às autoridades civis, não sabemos se essa história aplicava-se ou não ao imposto requerido pelos romanos para sustento do seu templo pagão. Não tem nada que diga que tenha sido isso. A fonte informativa parece ter sido uma história relatada por Pedro. Essa história também não tem paralelo, mas a passagem de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 e 17, ensina o mesmo princípio. Somos responsáveis diante das autoridades civis. Essa sessão, além de outras, tensionava ensinar aos primitivos cristãos alguns princípios da conduta e da ética cristã. A saber que a liberdade em Cristo não equivale à anarquia e que a responsabilidade dos crentes diante das autoridades civis certamente permanece inalterada. Isso é bom a gente parar para pensar no que diz respeito aos impostos que nós pagamos. Jesus naquela época já estabelece que se existia, vamos pagar. Eu fico vendo muitas pessoas, inclusive espíritas, cristãos, que burlam o imposto de renda, por exemplo. Que pegam, colocam informações mentirosas, mudam dados do imposto de renda para pagar menos ao fisco ou para não pagar nada. E isso, vocês me desculpem, mas no que diz respeito à ética e à conduta moral, é um erro grave. Não é falta de honestidade, gente. Se eu não concordo com alguma coisa, eu vou trabalhar para que isso seja modificado. Mas enquanto não for modificado, eu tenho que cumprir as leis. São leis civis. E a gente tem que fazer isso. E eu fico vendo muita gente fazendo isso. Que só nega imposto, que compra coisa pirateada para não pagar imposto. E coisas desse nível. Quando Cristo diz que deveríamos pagar sim. Essa passagem é sobre isso. Pela história eclesiástica dos primeiros séculos, ficava claro que alguns indivíduos haviam interpretado erronamente os ensinamentos de Jesus acerca da graça de Deus. Conforme está em Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7, versículos 20 e 21 também. E assim, em resultado, alguns se recusavam a prestar obediência às autoridades e ao Estado legalmente constituído. Como hoje a gente encontra da mesma forma. Seja como for, não devemos servir de pedra de tropeço para outros. E certamente seremos na realidade pedra de tropeço. E nos recusarmos a obedecer a essas autoridades. Gente, temos que ter muita responsabilidade. Temos que entender essa situação. E saber que, se eu não concordo com uma lei estabelecida, eu, como parte da sociedade, tenho todo um direito de criar mecanismos para, junto à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa Estaduais ou ao Congresso, mudar essa lei para que isso não continue ocorrendo. Mas, enquanto a lei estiver em vigor, eu tenho obrigação de cumpri-la. Isso tem que estar muito claro para todos. E agora vamos lá, vamos ao estudo. Tendo ele chegado a Carfana 1, encontra-se só neste Evangelho de Mateus isso. Provavelmente baseado na fonte formativa, que é do próprio Mateus. Mateus vivenciou isso e a matéria que somente o autor do Evangelho de Mateus teve para formar seu Evangelho. Em companhia de seus discípulos, Jesus regressou ao seu lar, que evidentemente era a casa de Pedro. A gente já sabe, que a gente vem estudando, que Jesus se baseava na casa de Pedro quando estava em Carfana 1. As autoridades que cobravam o imposto ouviram falar da chegada de Jesus. A data do pagamento do imposto já havia passado, tinha seis meses, e estavam muito atrasados no pagamento do imposto. Jesus, tendo descido do monte, da transfugação para Carfana 1, deveria pagar o imposto para o qual não tinha dinheiro. Que descida foi aquela. Ele desceu, aí tem toda aquela passagem, tudo aquilo que a gente vai ver estudando esses dias passados, essas semanas passadas. E aí chega lá em Carfana 1, onde Jesus tinha o lugar, o local onde ele se baseava, e ali ele circulava pelos arredores, mas usava como base a casa de Pedro. E aí nós encontramos uma passagem falando sobre essa questão do imposto. Antes de darmos continuidade, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 17, versículo 24 a 27, que diz o seguinte. Então, livre os filhos. Mas para que não os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, nós aqui já vimos a questão da palavra dracma, do estáter, vimos aqui a questão da cobrança, que é uma cobrança que era uma cobrança do tempo, que era para manter o templo e para as pessoas utilizarem lá o templo. Então, era um imposto que era cobrado. E a gente sabe também que quando, num período depois, os romanos continuaram cobrando esse imposto para o templo de Júpiter. E aí, imaginam que não deve ter passado na cabeça dos judeus por causa disso. Vamos continuando aqui. Tendo ele chegado a Carfanaum, o texto indica que Jesus tinha o costume de pagar impostos. Já deixa isso bem claro para a gente. Aqueles impostos eram de duas dracmas, moeda grega usada pelos romanos. A lei judaica exigia que a moeda fosse trocada pelo dinheiro judaico. É o câmbio. Por isso que tinha as mesas dos cambistas. E no processo do câmbio, as autoridades religiosas exigiam certa comissão. É claro, sempre desvalorizavam o dinheiro e cobravam mais caro o dinheiro que era utilizado por eles. E aí, desvalorizavam o dinheiro de quem estava trocando. E a pessoa acabava pagando muito mais de imposto do que devia. Com essa taxa de comissão, ganhavam muito dinheiro. A data do pagamento era o mês de Adar, que é março. E assim, Jesus e Pedro estavam realmente atrasados em seis meses. Já deveríamos estar lá por setembro, outubro. Durante esse tempo, estiveram viajando pela Galiléia. A gente vê pelos estudos que nós estamos fazendo. Jesus teve aquela viagem pela Galiléia. O imposto destinava-se ao tempo, como nós já falamos, de Jerusalém. Era esperado, mas não exigido de todos os homens judeus. De mais de 20 anos de idade. Só se pagava quem tinha mais de 20 anos. Abaixo disso, a pessoa não era taxada, não era obrigada a pagar imposto. Era um imposto estabelecido, está em êxodo, como a gente falou aqui no início. Está estabelecido no Velho Testamento. Então, era uma obrigação de todo judeu pagar esse imposto. Interessante é que quando Pedro foi abordado, que ele responde que Jesus pagava sim, que ele entra na casa para falar com Jesus. Jesus já o antecipou e apresenta uma pequena parábola a fim de ilustrar a situação, mediante a qual ele declarou-se isento do imposto. Porque ele pergunta, de quem se cobra? Dos alheios ou dos filhos o imposto? Ele perguntou assim. Ah, dos alheios. Então, os filhos de Israel deveriam estar isentos. Então, Jesus estaria isento também. Porque na qualidade de filho, do pai é real, do pai é de Deus, né? A quem pertencia o templo. Não tinha obrigação nenhuma de pagar o imposto relativo ao templo. É o que Jesus deixou claro. Porque não deveríamos ser obrigados a pagar nada para seguirmos qualquer religião. Se a religião, se o templo é destinado a Deus, somos isentos de pagar qualquer coisa. Por isso que a gente vê aí muitas religiões passando sacolinha, estabelecendo cobranças. Isso, na verdade, não é o certo. Nós, nas instituições espíritas, nós fazemos. Existem os mantenedores. Aquelas pessoas que, por livre e espontânea vontade, pagam alguma coisa mensal para manutenção da casa. Mas, por livre e espontânea, não são obrigados a pagar. A pessoa não é obrigada. Ah, não existe um dízimo. Ah, é obrigada a pagar 10%. Não. Paga quem quiser e o que quiser. Existem, às vezes, as casas estabelecem um valor mínimo, que é muito barato, só para... E os trabalhadores que não podem pagar são sócios da instituição, trabalhadores. Trabalham e são sócios do mesmo jeito, com direito a voto, dentro da casa e outras coisas. Vamos lá. Quando, porém, Jesus aludiu estranhos, não indicou estrangeiros, como os gentios, mas o povo judaico em geral, que não fazia parte da família real governante. Os impostos dos reis não envolviam a família real. E, assim, o imposto do tempo de seu pai não poderia ser cobrado de Jesus, que era um dos filhos de Deus. Alguns intércitos pensam que Jesus realmente não fez questão acerca do pagamento do imposto, pois nem mostrou relutância em pagá-lo. Jesus foi e mandou pagar, gente. É lei civil, tem que ser feita. Por isso que eu falei agora há pouco, na primeira parte aqui do nosso programa, sobre essa questão de pessoas que só negam imposto. Isso não é a posição de um cristão. Borlar imposto de renda, comprar coisas piratas para não pagar imposto, isso não é certo, gente. Não é certo mesmo. Dessa forma, entretanto, preparou o caminho para falar aos discípulos acerca da humildade, que vai estar mais na frente em Mateus 18, versículo de 1 a 5. É mais provável, porém, que realmente Jesus tenha mostrado certa relutância em pagar tal imposto, em primeiro lugar, porque não possuiu dinheiro, em segundo lugar, porque não o considerava justo. Pagar imposto dentro de religião, ele não achava justo. Duas dracmas não representavam muito dinheiro em nossos dias, mas lemos que no ano de 300 a.C., a dracma comprava uma ovelha, só para vocês verem o valor que era na época. Mesmo considerando a desvalorização da dracma antes do tempo de Jesus, nos seus dias, duas dessas moedas representavam para qualquer homem pobre uma boa quantia. O pessoal era obrigado a pagar aos pobres, porque tinham que pagar. Entre os próprios judeus que odiavam a cobração dos impostos, não havia sido ainda definitivamente resolvido se era legal exigir imposto do povo judaico. Jesus diz que não é justo, mas, como era estabelecido, se pague. Para a mentalidade oriental, os impostos cheiravam a subjulgação. Olha só como é que as coisas funcionavam. A cobrança escroxante de impostos é que levaram o povo a se rebelar nos dias de Roboão. A gente pode ver isso lá em 1º Reis, no capítulo 2, versículo 4, que teve uma rebelião por causa da questão de pagamentos de impostos. Os judeus também sofreram intensamente nos tempos dos Macabeus, por causa de impostos. A gente pode ver lá em 1º Macabeus, capítulo 10, versículo 29 e 30, e no capítulo 11, versículo 35. Os judeus odiavam Herodes por causa de seus impostos. A gente vê Judas, o galileu, liderou uma revolta contra os romanos e uma das razões dessa revolta foram os impostos altíssimos que foram tornados obrigatórios pelo governo. A gente vê isso em Atos, após capítulo 5, versículo 37. Os judeus continuavam discutindo a legalidade dos impostos cobrados pelo governo romano, como se vê em Mateus, no capítulo 22, versículo 17. É justo pagar o imposto a César, quando perguntam se é Jesus. Os fariseus diziam que isso não era legal. Os herodianos afirmavam que era. Provavelmente Jesus também tinha ideia semelhante à do povo, em relação aos impostos. Mas é claro que ele não se recusava a pagá-los. E jamais procurou influenciar o povo a não dar a César o que é de César. Ele disse muito, dar a César o que é de César é Deus o que é de Deus. Posteriormente, o apóstolo Paulo ensinou a necessidade de pagar impostos ao governo, como nos mostra no capítulo 13 de Romano. Paulo disse também que deveria se pagar os impostos, sim. O imposto que estamos tratando era para o templo, gente. A breve parábola de Jesus indica que as autoridades religiosas faziam de estrangeiros ao povo de Israel, porquanto era costume que os governos exigissem impostos dos estrangeiros sobre os quais governavam. E no caso dos judeus, ele cobrava impostos do seu próprio povo. Então Jesus está dando a entender que o templo considerava o próprio povo como estrangeiros. Muitos judeus não concordavam com a cobrança de tais impostos, achando injustos, porque isso os reduzia à posição de estrangeiros, como a gente acabou de falar. Na história dos judeus, lê-se que finalmente o cinésio pronunciou-se a favor desses impostos, tornando-os compulsórios. Então a gente vai ver melhor isso lá em Mateus capítulo 22, no versículo 23, que a gente vai ver sobre essa questão do pagamento de impostos. Vamos voltar a estudar sobre isso, vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso. Mas para não escandalizarem, escandalizemos, falava Jesus, havia escandalizado as autoridades religiosas por diversas vezes, embora sempre por motivos importantes. Apesar do fato de ter o direito de não pagar impostos do tempo, pagou o que nos serve de lição moral, gente. Simplesmente não achou que pequena quantidade fosse motivo suficiente para criar dificuldades. Demonstrou aqui sua capacidade de conhecimento prévio. O peixe já via, já trazia a moeda na boca. Caso semelhante já se tem verificado, segundo o testemunho dos aficionados na pesca. Jesus usou os seus poderes psíquicos, como um homem dotado de grande desenvolvimento espiritual, para trazer esse peixe com a moeda dentro. E a questão do anzol, é interessante de ver isso. No Novo Testamento, é a única alusão à pesca com anzol. É a única alusão à pesca com anzol. Diversos intérpretes têm procurado dizer o sentido desse versículo, que é muito claro, criando diversas interpretações naturais como as seguintes. Olha só o que se pensa. Mudando a palavra acharais para obterais, Alguns ensinam que a sugestão de Jesus era pescar, vender os peixes e com o dinheiro obtido pagar o imposto. No entanto, o texto fala de um peixe somente, o que não era suficiente para ser vendido por um estátua. Que tinha o valor de quatro dracmas. Outro sim, outra coisa importante, é que se quisesse pescar um número suficiente de peixe para obter esse dinheiro, Pedro teria usado a rede e não o anzol. Ou sugere que Jesus estava apenas brincando com Pedro, que não falou seriamente, mas teceu uma brincadeira relacionada às histórias circuladas sobre peixes encontrados com dinheiro na boca. Por isso sugeria, então, brincalhão, que o imposto fosse pago de uma forma rara. O texto não contém nenhum indício, gente, em favor dessa interpretação. O preconceito contra esse elemento milagroso que deu origem a essa ideia. E o terceiro, outros ainda dão a ideia de que a tradição oral não tenha registrado a narrativa conforme se acha no Evangelho. E que só depois, mediante várias modificações, é que a história passou a ser relatada como um milagre. Seria difícil, entretanto, explicar a presença da história pela tradição real, no caso de se tratasse apenas de uma história sob o pagamento de um imposto. Jesus deve ter pagado tal imposto por muitas vezes. Nesse caso, por que se conservaria um registro tão banal? Não. A verdade é que a narrativa foi preservada por causa do seu alimento milagroso. Foi de surgir a moeda dentro do peixe. Essa história comprova a profunda pobreza de Jesus e de seus discípulos. De onde procede, portanto, a ideia de que a vida piedosa deve produzir benefícios financeiros. Da onde? Que as pessoas falam, ah, quem segue a religião fica bem de vida, enriquece. Isso aí, essa teologia da prosperidade, coisas desse tipo, estão totalmente contra aquilo que Jesus pregou. A gente não pode acreditar nesse tipo de coisa. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação, Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus